Foi noticiado agora. Jogador internacional quer jogar no cabuloso. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novidades sobre o Rei de Copas. Autor do terceiro gol do Olímpia na vitória sobre o Flamengo, Facundo Bruera despertou o interesse de clubes do futebol brasileiro. Esse interesse tem sido evidente desde a última janela de transferências, e o argentino demonstrou interesse em jogar no Brasil na próxima temporada de 2024. Times como Atlético Paranaense, Cruzeiro e Red Bull Bragantino manifestaram interesse em contratá-lo durante o período de transferências, porém, nenhum acordo foi alcançado na última janela. No entanto, os clubes brasileiros foram informados de que o Olímpia estará mais disposto a negociar ao final deste ano, na próxima janela de transferências. Inicialmente, os paraguaios pediram um valor considerado alto, o que dificultou a transferência do atacante de 24 anos para o Brasil. Eles solicitaram 3 milhões de dólares, equivalente a 14,7 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador. Apesar das tentativas do trio de clubes brasileiros em diminuir o montante exigido pelo Olímpia, os paraguaios não cederam, levando os planos de contratação do centro-avante para a temporada de 2024. O empresariado de Bruera também tentou intervir, mas não conseguiu alterar a posição dos paraguaios. Facundo Bruera tem um forte desejo de se transferir para o futebol brasileiro, motivado especialmente pela situação financeira. O único obstáculo foi a exigência feita pelo Olímpia, pois o salário solicitado pelo jogador estava dentro das possibilidades do Atlético, Cruzeiro e RB Bragantino. Adquirido por 1,2 milhão de dólares do Nacional, outro clube paraguaio, em dezembro do ano passado, Facundo Bruera assinou contrato com o Olímpia até 31 de dezembro de 2026. O valor da cláusula de rescisão para transferências internacionais permanece confidencial. E aí, torcedor? Na sua opinião, Bruera seria um bom reforço para a Raposa ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.